Olá, você que nos acompanha na internet, sextou e sextou com um solzinho tímido, né? Hoje já amanheceu mais fresquinho, com chuva durante a madrugada em várias cidades do litoral e regiões próximas. As temperaturas ficaram mais baixas e o tempo está com esse solzinho aí meio emburrado. Ainda estamos com alta pressão no sul do país, favorecendo a circulação marítima. A circulação marítima faz com que a gente tenha maior formação de nuvens. E onde tem muitas nuvens, tem chance de chuva, gente. Por isso que hoje fica assim. Na maioria das regiões, a previsão permanece com sol entre nuvens. Aqui na Grande Florianópolis e norte do estado, teve chuvinha pela manhã, pode voltar a ter à noite. E chuva em forma de pancadas ocorrem somente no oeste e meio oeste no período da tarde. Amanhã, a gente vai ter de tudo um pouco também. No litoral e áreas próximas, sol entre nuvens durante todo o dia e à noite pode ocorrer uma chuvinha. Coisa pouca. E do oeste ao planalto tem condição para chuva um pouco mais volumosa em forma de pancadas. Mas isso a partir da tarde. Agora no domingo, a gente tem uma condição bem semelhante. Do planalto ao litoral, a circulação marítima deixa o tempo com mais formação de nuvens. Vamos ter algumas aberturas de sol, mas sem descartar a nebulosidade e também uma chuvinha. Agora no oeste e meio oeste é que não chove e a previsão indica sol com presença de nuvens. E fica um pouco mais quente também por conta desse sol aí. Olha só, máxima em Chapecó de 25, Joaçaba 26. Em contrapartida, Florianópolis faz 22 de máxima e 19 em Itajaí, 20 em Joinville, 20 também em Criciúma, Blumenau, um pouco mais. Tá certo? Essa é a previsão para domingo. Agora o seu feriado vai ser também de uma nebulosidade variável, também com chance de chuva apenas no litoral. Por isso, aproveite, viu? Por hoje é isso. Eu volto a qualquer momento nos nossos canais de comunicação com mais informações direto da Central do Tempo.